Que maconha é essa? Maconha do jaca Que maconha é essa? maconha do jaca Eu pulei na areia pensando que era Água do Leblon Pulei na areia pensando que era Pode, pule, pule na areia pensando que era Pule, pule, pule Maconha do jacama Quando eu casa Stay Quando eu casa Quando eu casa Pule, pule, pule Fui da um boizinho, to querendo as perereca Que maconha é essa? Que maconha é essa? Fui da um boizinho, to querendo as perereca Passa a jogo, passa a jogo, passa a jogo Passa a jogo, passa a jogo, passa a jogo Passa a jogo, passa a jogo Passa a jogo, passa a jogo, passa a jogo Que maconha é essa? Maconha do jaca Maconha do jaca Eu pulei na areia pensando que era Pulei na areia pensando que era Fui dar um doizinho com a cair Que maconha é essa? Que maconha é essa? Um dois mil torteiro das pereca um dois mil torteiro das pereca Passa jogo, passa jogo Passa jogo, Sajogo Passa jogo, Sajogo Passa jogo, Sajogo Lachare